Alô, sou a Ana Paula e toda segunda quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da Todavia e da agenda de eventos que você não pode perder, sempre ao lado da Clara Karipovs. Oi, Clara! Olá! Mês de novembro traz os últimos livros do ano. Preparados? No quadro Primeiras Impressões, o livreiro Ederson, da Taverna, livraria de Porto Alegre, nos conta o que achou de Os Ratos, clássico de 1930, do autor gaúcho Dionélio Machado. Eu vou tentar ser breve, mas não vai ser muito fácil, eu acho. Porque Os Ratos, Dionélio Machado, é um romance espetacular. É um desses romances que são curtos, mas que são de tirar o fôlego. Tu começa a ler e tu não para de ler. Não tem como largar o livro. Porque a forma como o Dionélio Machado faz o desenvolvimento da trama, te envolve de uma maneira que tu tá ali na cena, tu tá acompanhando a personagem. Pra vocês terem ideia, a narrativa, a trama, ela se passa num período de mais ou menos 24 horas. A história começa com Nazezeno Barbosa, que é o personagem principal, recebendo uma intimação do leiteiro do bairro. Ou você me paga 53 mil réis que você me deve, ou o fornecimento de leite vai ser interrompido. Só que o Nazezeno é um pai de família dos anos 30, o provedor do lar. Tem uma esposa, tem um filho, filho pequeno. E ele fica bastante preocupado com isso. E mais do que isso, ele fica também preocupado com o que os vizinhos possam dizer a respeito disso. Então, é uma questão também de orgulho. São muitas questões envolvidas com essa dívida, fazendo com que ele saia de casa com uma única intenção. Conseguir os 53 mil réis que ele deve pro leiteiro. Aí, começa uma saga e o leitor vai acompanhando passo a passo tudo que o nosso protagonista Nazezeno faz pra tentar conseguir o valor que ele precisa. O romance se passa em Porto Alegre pelas referências. Logo cedo, ele sai de casa, pega o bonde em direção ao mercado público e as ruas citadas nos indicam ser a cidade de Porto Alegre. Nazezeno é um funcionário público de baixo escalão. E ele já sai de casa com uma intenção em mente, que é conseguir um empréstimo com o diretor, com o patrão, com o responsável do departamento do qual ele trabalha. Mas o plano fracassa. E quando a gente acha que o romance se trata só dessa busca pelo dinheiro que Nazezeno está devendo, a gente logo quando ele chega no departamento que ele trabalha, já recebe informações e uma crítica quanto mais à ineficiência do funcionalismo público. Porque Nazezeno chega e ele fala do trabalho dele, ele arquiva certas notas fiscais e faz um relatório, mas diz que está em nove meses de atraso e não tem problema nenhum, porque o trabalho dele não requer que seja feito diariamente esse serviço. Então aí a gente tem claramente uma crítica ao funcionalismo brasileiro. Afinado com as narrativas russas do século XIX, Os Ratos, publicado em 1935, só foi instigar amplamente a crítica algumas décadas depois. Alfredo Bosi e José Paulo Paes são alguns dos estudiosos que se interessaram pelo desafio proposto por Dionélio Machado, que, como escreve Davi Arribut Jr. no pós-fácil da nossa edição, conseguiu retratar problemas humanos básicos da vida em sociedade sem cair no naturalismo rasteiro, nos modismos fáceis de linguagem e na mera reprodução das formas de brutalismo e violência que infestam nossas cidades. Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite é o livro de memórias de Ricardo Aleixo, um dos maiores artistas brasileiros de nosso tempo. A Todavia lançou uma antologia da poesia de Aleixo em 2018 chamada Pesado Demais para a Ventania. As memórias que compõem este volume não são apenas reminiscências, vão além do memorialismo injetando novas tensões ao gênero que outros grandes poetas brasileiros, como Manuel Bandeira e Murilo Mendes, praticaram em seus anos de maturidade. Descrevendo desde os primeiros contatos com as letras Ainda Criança em Belo Horizonte, a lembrança puxa a crítica, desvela o comentário, anuncia rápidos arranjos ensaísticos e abre alas para a poesia. É essa abordagem que guia a vontade de homenagear figuras como o Pai Américo e a Mãe Iris, que dizia não tolerar desaforo numa referência ao racismo escancarado das patroas que não admitiam uma empregada que gostava de ler. Essas lembranças são testemunhos da afirmação contra privilégios com descendência e preconceito que atravessam a trajetória do artista, que faz desses temas motivos recorrentes em sua obra. As andanças na rua, o gingado e a curiosidade artística abrem os caminhos desses escritos e mostram uma visão de mundo intimamente ligada aos becos e às encruzilhadas, ao místico e ao mundano, aos ancestrais e aos amigos íntimos. O livro abre com um poema, a 3x4. Aos 18 já escapara do exército e estava há poucos meses de escapar de vez da escola, dividido entre o jogo de bola e o da poesia. Dali até agora, do que mais e como escaparia aquele tosco Mayakovsky de periferia? Sonhei com o Anjo da Guarda é um livro que estamos esperando há muito tempo e a espera valeu muito a pena. Ricardo Aleixo vai estar na flip desse ano. Os textos reunidos em Saudades do Mundo foram escritos por Eduardo Estese ao longo de 10 anos. Ele analisa o impacto do modernismo na produção cultural dos últimos 100 anos e propõe uma ampliação temporal e consensual do tema. A antropofagia é tomada como um conceito ampliado, tanto no tempo quanto na sua compreensão teórica, estabelecendo aproximações com outros artistas e grandes autores brasileiros. Em Experimento e Experiência, ensaio que abre o livro, o autor desenvolve a defesa de Oswald de Andrade como o mais radicalmente experimental dos escritores do modernismo brasileiro, apontando o experimentalismo como fruto do esforço constante do escritor para se libertar dos preconceitos e recalques de uma educação católica e conservadora no seio da elite paulista. Já em Fotografia como Circunnavegação da Antropologia, desenvolve uma reflexão sobre a prática fotográfica de Eduardo Viveiros de Castro, que envolve a experiência com diversos grupos indígenas e personagens importantes da contracultura brasileira. Eduardo Sterzi pensa a cultura brasileira para além do campo da crítica literária e nos conduz por seu pensamento questionador, sempre instigando novas questões. Ele vai estar na Flip deste ano. Chega em novembro, mais um livro de Hermann Hess, Peter Kamenzind, o primeiro romance do autor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1946. Nesse livro, traduzido por Claudia Abeling, o jovem libertário e sonhador Peter Kamenzind deixa seu vilarejo nas montanhas após a morte da mãe e vai atrás de novas experiências. Ao se mudar para Zurich, a fim de concluir os estudos, conhece Richard, um músico que o insere no meio artístico e com quem cria uma amizade sincera. É por meio dos incentivos do amigo que ele inicia uma carreira dedicada à literatura. Mas esse primeiro impulso, cheio de entusiasmo, logo dá lugar a uma série de tribulações. Viajando pela Itália e pela França, o escritor descobre um mundo de sofrimento. As desilusões e os romances fracassados turvam sua ambição e seu idealismo se transforma em desesperança. Peter volta a encontrar a paz somente quando conhece Bop, um pobre homem que o faz renovar seu amor pela humanidade. É esse relacionamento pouco provável que lhe restaura as esperanças. Em uma espécie de iniciação às avessas, ele retoma seu percurso em direção a uma existência mais harmônica com o mundo natural, procurando alegria nas coisas simples e nos detalhes da vida. Peter Kamenzinde fascinou Freud e foi muito bem recebido desde a sua publicação em 1904. O livro, que logo trouxe sucesso e notoriedade a Hesse, ecoa alguns de seus célebres personagens, Siddhartha, Goldmund, Harry Haller, e apresenta temas importantes que ele mais tarde aprofundaria em suas obras, como a paixão pela natureza, a desconfiança com relação às pessoas, a nostalgia da ingenuidade perdida e a ânsia pela transcendência. Aqui vai um trecho. Não há nada mais nobre e mais satisfatório no mundo do que um amor incondicional, constante, desapaixonado, e meu maior desejo é que uns tantos, ou apenas um ou dois, que leiam minhas palavras, se iniciem nessa arte pura e venturosa por meu estímulo. A Todavia publicou também, de Herman Hesse, Knoop, em 2020, com um belo posfácio escrito por Ferrez, e O Lobo e Outros Contos, em 2021, em uma sofisticada edição de capa dura, com direito a detalhes em dourado e fitilho. Com as revoltas negras em Salvador, o fim do tráfico e a abolição, ocorre uma migração em massa de alforreados para o Rio de Janeiro, onde o vínculo festivo estaria no centro de uma nova configuração social. Foi assim que se estabeleceu uma pequena África, na região carioca da Cidade Nova, onde nasceria, a partir dos recém-chegados baianos e das primeiras casas de candomblé, o samba urbano tal como conhecemos. Com as obras de reurbanização do prefeito Pereira Passos, a Praça 11 tornou-se o centro do convívio de operários, trabalhadores ocasionais, capoeiras, figuras do meio popular, praticantes do candomblé e imigrantes europeus. Surgem, nesse ambiente, os compositores e músicos dos blocos de rua que se formavam. E a casa da doceira e mãe de santo Tia Ciata, a mais ilustre e influente baiana da região, começa sua história como origem e reduto do samba popular carioca. Roberto Moura publicou Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro pela primeira vez em 1983, a partir de um concurso proposto pela Funarte. Esta nova edição da Todavia foi revista e atualizada e dialoga com a rica historiografia surgida posteriormente e voltada para o universo dos africanos no Brasil. Tem um caderno caprichado de imagens. Antes do próximo livro, queria fazer uma recomendação. Se você ainda não leu o romance Quando Deixamos de Entender o Mundo de Benjamin Labatute, essa é uma boa hora. É um livro delicioso de ler, sempre surpreendente, muito comovente, sobre cientistas, paixões, insanidade e suas descobertas geniais. Benjamin vai estar na flip desse ano. É dele o pequeno livro A Pedra da Loucura que sai agora em novembro. A realidade está além do nosso alcance? A verdade e a loucura são sintomas da mesma doença? Benjamin Labatute usa uma pintura de Bosch, o terror atávico de Lovecraft, a lógica radical de David Hilbert e uma iluminação delirante de Philip K. Dick para falar sobre estranhas mudanças na experiência humana. Seguindo os caminhos da desrazão, ele mergulha na descoberta do caos para tentar remover a pedra da loucura que cresce como um bulbo em nossa testa, enquanto o mundo toma formas nas quais não podemos mais acreditar. Nos dois ensaios que compõem este livro, o autor nos lembra que, às vezes, enlouquecer pode ser uma resposta adequada à realidade e que o preço que pagamos pelo conhecimento é a perda da compreensão. Wolfram Eilenberger, autor de Tempo de Mágicos e As Visionárias, afirma que Labatute vai ao coração de uma realidade que poucos viram antes dele e que ninguém escreveu dessa forma. Bora se programar para os eventos do mês. No dia 10, a Livraria Janela, no Rio de Janeiro, recebe o evento de lançamento de Vila Sapo em um bate-papo do autor José Faleiro com Giovanni Martins e Edu Carvalho às sete da noite. Karina Bur participa da Feira Literária de Campina Grande no dia 13, às dez da manhã. Eduardo Sterzi lança seu Saudades do Mundo na Livraria da Tarde em São Paulo no dia 19, às quatro da tarde, com a presença de José Miguel Wisnik. A Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, acontece entre os dias 23 e 27 de novembro e na programação oficial teremos no dia 24, às sete da noite, Ricardo Aleixo na mesa O Corpo de Imagens com Leonora de Barros e Patricialino. No dia 25, às dez e meia da manhã, Eduardo Sterzi conversa com Alanda Rosa na mesa Ainda Longos Combates e, às sete da noite, na mesa do Mal que Tu Me Deste, participam Benjamin Labatute e Luiz Maurício Azevedo. No dia 26, Verona Kistiger conversa com a vencedora do Prêmio Nobel deste ano, Anirno às três e meia na mesa Diamante Rubro. Além desses, outros autores da Todavia participaram da programação paralela que acontece em Paraty. A agenda completa você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Os eventos estão sujeitos a alteração, então vale sempre dar uma olhada nos nossos canais antes de sair de casa. Para saber mais de todos os livros que falamos aqui, acesse o site da Todavia em todavialivros.com.br Nos vemos em 2022, um abraço e até lá. e aí e aí e aí